Meu Deus, parece que nessa aventura o bebê Aranha vai ganhar uma moto de presente do seu pai Fica no vídeo até o final pra ver essa doideira Cidadões, a cidade está parada de Nova Iorra, que ninguém vai passar Todo mundo parado, a cidade está parada, a população respeita Isso aí papai, virou um carro papai Rapaziada tá correndo, não, eu não tô gostando disso papai Eles tão fugindo Filho, não tem ninguém respeitando as regras Por que a gente faz que ninguém não respeita as regras? Espera, até eles respeitarem terem mais educação através das melhores escolas Ah! Se espere, eu não tenho muito tempo pra esperar não papai, eu sou uma criança Pai filho, você já era, você simplesmente tacou explosão em todos os carros dessa cidade Papai, eu consegui uma moto papai, ninguém vai explodir minha moto Ninguém, ninguém, ninguém Cadê o papai? Papai, não, não, não faça isso Toma filho! Você é um garoto mal filhado e você explodiu o veículo de todos os trabalhadores Então você também não merece uma moto Ah papai, eu quero uma moto, agora você vai ter que me dar uma Entra aqui, papai vai te levar pra um lugar pra te dar uma lição, sai daí velho Esse carro nem é meu, deu Ih papai, esse jeito não é seu papai É meu filho, o cara tinha roubado de mim ontem Ah, o senhor achou ele por sorte Uhum, aqui ó Papai, eu entro pra fazer o open hold Eu também Aqui, deixa o papai parar aqui Essa vaga de deficiente, papai E eu sou o Homem-Aranha, você não acha que eu tenho um problema físico? Agora olha só, filho Vou te perguntar uma coisa Você pode por acaso pegar as coisas que são dos outros e usar pra você? O nome disso é roubo, filho Ah, mas não pode papai Eu peguei uma vez o lápis na escola do Jorginho O Jorginho falou que eu tava roubando, mas eu não tava Jorginho, filho do Clayton? Isso, eu ia devolver Ah não, dele não tem problema que o Clayton é um porra Peraí, notificação nova Ah, meu ídolo postou um story Isso aqui tá fazendo o açougue, guys Que da hora, mano Lá atrás tava bonita Yeah, o Scorpion Yeah, o Scorpion Eu também Agora olha só, filho É, seguinte Você tava vendo o Natal? Acho que sim Tava curtindo uma árvore de Natal lá onde ele mora Acho que é no Paraná Agora olha só, vamos fazer o seguinte Papai vai te dar um presente de Natal Porque o ano inteiro você foi um bom garoto Só hoje que você fez malcriação E se você botar na balança Um dia que você fez besteira Não anula todo o resto que você fez coisa boa, né? É isso aí que eu queria ter que explicar pras pessoas Quando você tá fazendo tudo certo Eles nem notam Mas quando você faz uma coisa errada Você é o pior gente do mundo Pois é, ontem eu acabei raspando a minha perna E eu fiquei meio Raspei lá três Mas não ficou tão bosta, não Ficou bom, ficou mais lisinha E não ficou tão lisinha Só tipo... Eu arranco tudo Eu arranco na um Mas tu deve ter muito Eu só tenho pouco Enfim, filho Vamos fazer o seguinte Ai, meu presente Eu quero meu presente Eu quero meu presente, papai Papai vai ter que comprar um presente pra você Super, doper, doper Eu quero meu presente Só que o vendedor desse presente Tá lá na praia, filho Você vai comprar uma brama pra mim? Claro que não, filho Que brama Eu vou comprar uma moto Moto na praia? Sim, pra você fazer manobras Ah, nunca vi vender moto na praia Claro que é É, bobão Ah 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 Eu estou tendo enjoo, papai Fique enjooado não, filho A gente só tá balançando E passando por uma turbulência Ah Me dei, me dei, me dei Alguém me ajude O meu papai é piruta Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Uh Yes, vamos cair na moto Ah 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 Bom, pelo menos o meu Jetta tá de pé Agora é só a gente procurar o vendedor de motocicletas Oh, senhor vendedor de moto Filho Filho, por que o pia tá tão vazio hoje? Será que tem algum vilão machucando as pessoas aqui? Oh, papai Oh, tem algum evento importante acontecendo Ah Deve ser algum show no Fortnite Por isso que não tem ninguém no GTA É verdade Eles foram todos pro Fortnite Que lançou Season Nova Filho, é tanta... Mas tem até um personagem do Flex Power É tanta Season que tem no Fortnite Que já enjoou muito Que sua porra Sim, papai Uma série que fica com muitas temporadas Fica uma merda Exato, filho Era melhor de ter parado em uma Season E deixado tipo assim Um ano cada Season, entendeu? Hum, verdade Porque que nem papai GTA foi feita em 2011 Sei lá E é muito famoso E lança umas duas atualizações por ano Aqui, essa aqui é a vendedora de moto Fala, Kelly Tudo bem? Como é que tá a sua queda de cabelo? Já deu uma melhoradinha? Ai, a minha queda de cabelo tá muito ruim Tô tomando shampoo de queda Ah, entendi Tô tomando shampoo Tá meio errado, hein? Você tá bebendo shampoo? É, né? Falaram que era pra eu tomar Pra eu usar aquilo Pra parar de cair cabelo Pra eu deixar de ser calva de cria Eu gostei do seu... Do seu pirro assim, Kelly É, não liga pro meu filho não Ele é meio doido Agora olha só, Kelly Você tem aquelas motos legais Pra eu comprar alguma? Ai, eu tenho Elas tão ali embaixo Só você descer pra ver Seu preguiçoso Você quer o que? Motorrally? Motosport? Tem todos os tipos Pode ali ver Depois você vem aqui comigo pra comprar Tá? Tchau, gatinho Ah, gatinho, papai Ih, a Kelly tá maluca Qual foi, cara? É o namorado da Kelly Ficou com ciúme Papai, cadê o namorado da Kelly? Papai, volta aqui, Kelly Eu vou querer comprar uma... Deixa eu acabar com ela Pronto, já foi, filho Tá As motos tão ali embaixo Vamos descer Ah, aqui, ó Vem, filho Aqui as motos Ih, papai Aquele botão tudo junto Qual que eu vou querer? Posso escolher? Você não vai escolher, né, papai? Não, você que vai escolher, filho Essa moto é sua, seu presente Papai Eu quero essa da Marlboro Ah, da Redwood Filho, não Isso é ruim Escolhe outra Ah, tá Essa aqui é de cria, filho Essa aqui, ó Ah, papai XRM É, e essa daqui, papai? Eu posso escolher essa? Ai Ela é cabeçuda Ela é cabeçuda essa, filho Pode escolher essa Vai, mete uma manobra Uma manobra? Duvido Uh 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 Papai, essa moto A gente tem que ir pra favela com ela Filho A gente roubou a moto da Kelly É, velho Ih, papai Nós estamos fora da lei Não pode, filho A lição do vídeo era não roubar Ih Vamos encontrar a Kelly no complexo dela Não, não Vamos mandar um pix nela aqui Manda um pixo A gente tem que pagar pessoalmente Ela quer dinheiro, papai Eu vou lá no Morro do Campinho Então vai no Morro do Campinho Que a Kelly mora lá Ela mora numa A referência que ela deu aqui no site É que ela mora numa casa de tijolo Com uma caixa d'água em cima Ah Todas Todas, filho É o comunismo na vida real Ali, filho Vai, vai, vai Vai reto, filho Filho, você já parou pra pensar que As casas da favela São casas perfeitamente todas iguais? Por quê, papai? Porque é socialismo, né? Exato Ele já funciona Ai, tô vendo mal Filho, mas tu tá todo torto dirigindo Tá demorando um ano pra chegar na favela Quando chegar lá Que a hora já vai tá com 30 E não vai dar nem pra dar mais um beijinho nela Ai, ai, ah Ai, papai Você não beija meninas mais velhas? Que liga minha moto Cadê como ela é boa? Uou Só se envelhecer igual vinho, né, filhão? Sim Papai Rapazena velha que faz comida boa De tal que quiser Aqui, filho Chegamos Uou 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 Achei a casa da Kelly Qual é a casa da Kelly, né? Essa daqui, ó Vou deixar o dinheiro na porta E já era Você ganhou uma moto de presente Aqui Pronto, filho Pessoal, muito obrigado por essa aventura Até a próxima brincadeira Com o Homem-Aranha E o seu filho Baby Spider Pega e pega Tá contigo Tchau 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 Tchau